E o acordo firmado entre a Vale e o governo de Minas foi considerado o maior da história do país. São 37 bilhões de reais, sendo que 6 bilhões serão abatidos na conta porque a mineradora cobrou por tudo que já fez desde o rompimento da barragem Brumadinho há dois anos. Os atingidos reclamam da falta de participação nas negociações, mas enxergam pontos positivos nesse documento. Vamos saber. Os moradores de Brumadinho já se reuniram para destrinchar a 130 páginas do termo de acordo. Representantes das comunidades atingidas pelo rompimento da barragem afirmam que não tiveram voz ativa durante as discussões, mas consideram que o acordo saiu num tempo razoável. Mariana já vai para seis anos e nada foi feito. Eu tive Mariana e a gente pôde perceber que quase nada foi feito. Mariana, então Brumadinho está bem razoável o tempo. Valor nenhum substitui a presença das pessoas que foram soterradas pela lama, mas pode amenizar o sofrimento daqueles que ficaram e que tentam tocar a vida, apesar de todo o sofrimento. Para seu Nivaldo, é difícil falar sobre o que aconteceu naquele dia. O senhor conseguiu sair da lama? Consegui, mas saí. Com muita dificuldade? É, porque eu estou chorando aí. Por que o senhor está chorando? A minha sobrinha era porteira na Vale e foi embora. Nunca mais ouvi ela. A minha amada e minha prima. Ainda vai demorar um tempo para Brumadinho se reerguer. E não é o momento de falar em comemoração. Afinal de contas, 270 vidas se perderam naquela tragédia do dia 25 de janeiro de 2019. Mas os atingidos já falam em esperança com a assinatura do termo de acordo. Segundo eles, vários pontos são positivos. 4,7 bilhões serão aplicados em Brumadinho e outros 25 municípios da bacia do Rio Paraopeba. As prefeituras terão 90 dias para apontar obras que a mineradora terá que fazer. Um bilhão de reais será reservado a projetos de crédito e microcrédito para os atingidos. Outra questão que preocupava as famílias era o auxílio emergencial, pago desde o rompimento. E o acordo prevê que 4,4 bilhões de reais serão usados na substituição do benefício. Para quase 120 mil pessoas, que daria no entorno de quase mais de 4 anos de auxílio emergencial. E não é que vai suprir. E nem que a gente é a favor desse acordo. Mas de certa forma, descarregou, tirou um pouco das lideranças, essa responsabilidade de todo mês cobrar o auxílio emergencial. Isso estava ficando desgastante para nós. A comunidade atingida vai ter que elaborar projetos para que sejam retomadas as condições de vida de antes da tragédia. 3 bilhões de reais serão destinados a essas intervenções. Seu Ademir vive no distrito Parque da Cachoeira, onde melhorias de infraestrutura são prioridade. Iluminação pública, asfalto e a água, a pior água que nós temos é a água para beber, para consumo. A nossa água não é apropriada para beber. Você acha que esse acordo agora traz um pouco mais de esperança para vocês? Traz muita esperança para nós. Podemos respirar um pouco. O acordo ainda prevê investimentos de 6,55 bilhões de reais para intervenções no meio ambiente e compensação de danos irreversíveis. 2,5 bilhões de reais vão para obras da Copasa, no sistema Rio das Velhas e para o Peba. O valor de 37 bilhões de reais é correspondente às obrigações que constam no termo e também ao que já foi pago pela Vale desde o rompimento da barragem. A mineradora afirma que já investiu 6 bilhões e 300 milhões de reais. O valor inclui tudo o que foi gasto pela mineradora, com contenção e remoção de rejeitos, fornecimento de água e moradia para os atingidos. Até o valor já pago como auxílio emergencial nos últimos dois anos será abatido. Inicialmente, o governo de Minas pediu 55 bilhões de reais e negou as duas primeiras contrapropostas da Vale, de 16,5 bilhões e de 29 bilhões. Para o governador Romeu Zema, foi preciso ceder para chegar ao acordo. O povo mineiro quer emprego, quer saúde, quer segurança, quer infraestrutura adequada agora, não é daqui a 20, 30 anos. Então, por isso que esse acordo está sendo concretizado e é um acordo muito melhor, que vai trazer muito mais benefícios do que um valor maior lá no futuro. Se você for projetar para o futuro, ele representaria 55 ou 60 se demorasse 10 anos para ser pago. E talvez daqui a 10 anos, os atingidos não estivessem nem mais aqui com a gente. Então, é importante saber que o pagamento agora é sem risco, ele é certo, ele é seguro e o valor é razoável. Moradores da Grande BH também serão beneficiados pelo acordo com a construção do Rua do Anel, que vai passar por Ibirité, Contagem, Ribeirão das Neves e Santa Luzia, desafogando o trânsito na região metropolitana. Parte dos 4,95 bilhões de reais destinados à mobilidade vai complementar recursos federais para a ampliação do metrô. E parte para melhorias em estradas estaduais, que serão indicadas pelo DER, além da construção de três pontes no norte de Minas. Outros 4,37 bilhões serão investidos nos hospitais do Estado, na educação e nas forças policiais. Já na semana que vem, nós estaremos lançando os editais para todas as obras, para que haja a maior celeridade possível. Alguns projetos como o Rua do Anel, que é o grande sonho da região metropolitana e dos mineiros, é uma obra que com certeza levará alguns anos. Mas as obras de melhoria no sistema de saúde, nas escolas, na segurança, essas serão executadas rapidamente. Os atingidos pedem agora rapidez no processo criminal. O Ministério Público denunciou a Vale, a Tuvisud e 16 profissionais que trabalhavam nas empresas na época da tragédia, por homicídios dolosos duplamente qualificados e por diversos crimes ambientais. Mas ainda não houve julgamento. As pessoas foram batidas em um grande litificador de lama, carros, materiais. A gente ainda não viu ninguém sendo preso, porque a gente queria... Os nossos parentes, eles estão presos, seja debaixo da lama, seja debaixo da terra. Mas essas pessoas que cometeram esse crime atingiram o município todo e ainda estão impunes.